Olá galera do meu canal, eu dei aqui de novo, cara de game por escrito, se gostou, deixa o dedo no like e compartilha, tá bom, se inscreve, nós estamos chegando a metrô no canal de music, tá bom, e quem deixou o like, compartilha, se inscreve, e quem não deixou de sair largo, tá bom, galera, deixa aí like, aqui, eu não sei qual que é o mundo, só que eu tenho dois, né, sou muito burro, eu criei dois, vou entrar aqui no, pra de cima, calma aí galera, vou entrar aqui no mundo, daqui, se a vó, tá bom, calma aí, pronto galera, quem não viu lá no meu, no meu, no meu vídeo lá, eu criei uma base secreta, tá bom, não é mais uma base secreta, não conseguiu puxar chegar aqui, não conseguiu puxar chegar aqui, não conseguiu, então vamos subir aqui, vamos subir aqui, Obrigado. 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 Calma aí galera, vou fazer outra lá, já voltei, calma aí. Pronto galera, já voltei já galera, deixa o like aí, escreve, tá bom? Com paixinha, já tô com a lípida, só pra me ver e olhar. E aí 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 Olha, é isso. Ele responde, mas ele tem que retorne, ele não está exatamente. Não! Não! Obrigado. 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 Valeu, o Tom Gamer, se você quiser colocar comigo, a gente vai colocar comigo, a gente pode, tá bom? Tem muito coge A, tá bom, tem muito coge A, tá bom, tem muito coge A, tem muito coge A, tá bom, 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 tá bom A, tá bom A, tá bom Acesse o nosso canal. 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 O nosso canal. Acesse 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 o nosso canal. A academia é uma questão de oito, uma questão de oito. Agora foi um vídeo que apareceu aqui também para me assistir depois de assistir. Vamos lá. 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 Ah, galera, tá difícil aqui de subir aqui, né? Galera, comenta aí como que faz um andar meio aqui no Minecraft. Galera, deixa lá que aí que eu tô de paz, tá bom? Eu não nasci assim, eu acordei assim de paz, tá bom? Falei, tá aqui. Eu tava aí também pro TomGamer, né? TomGamer é novo, eu não esqueci aqui do canal, tá bom? Sabe aí, TomGamer é nóis, um TomGamer é novo, novo esqueci aqui do canal, né? Tchau. 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 Eu também tenho que fazer um vídeo aqui para minha casa, né? Eu também tenho que fazer um vídeo aqui, né? Bom, vamos lá. 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 Não! 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 Então é isso, galera, eu vou sair aqui do jogo, tá bom? Eu postei essa foto aqui no meu Instagram, tá bom? Essa foto aqui da moto Eu vou te mostrar quantos que estamos chegando a meta Calma aí, galera Eu vou te mostrar quantos inscritos que estamos chegando a meta Quantos inscritos aí, ó? É 23 inscritos A meta é chegar a mil inscritos, tá bom? A meta é chegar a mil inscritos Deixa o like se está no meu canal Então é isso, galera Tchau, tchau, galera Fui, é nóis, estamos juntos, é nóis, fui, fui, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí